Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e é uma satisfação renovada vê-lo por aqui mais uma vez. Hoje estou aqui com ele, um carro que eu tenho que confessar que muita gente leiga mal sabia que existia. Polo 1.0 aspirado, isso mesmo, motorzinho do up ali, mesma carroceria, mesma plataforma, uma MQB e preço a partir de R$ 55 mil e lá vai pedrada. Estou aqui para explicar para você se é este aqui o melhor 1.0 de entrada do Brasil. Se é melhor que Argo, se é melhor que Sandero, se é melhor que o próprio Up e se é melhor que o novo Chevrolet Onix. Difícil responder? Não é não, você vai entender. Roda a vinheta aí, Demar, que a gente tem muito para conversar hoje. Ah, tem. Vamos lá. E quando eu falo R$ 55 mil e lá vai pedrada, estou querendo dizer R$ 55 mil, R$ 890 mil, que é quase R$ 56 mil, obviamente. Mas você pode me interpelar e dizer, João, esse carro não é o básico, realmente não é o básico, pois ele tem, por exemplo, esta pintura em cinza plátino, bem característico destes golzinhos, quer dizer, destes polinhos, que custa mais R$ 1.585 mil e, obviamente, você está vendo que estas rodas de liga leve não são as rodas do basicão, né? É, o basicão vem com calota. Olha, essas rodas e mais um pacotão de equipamentos custa mais R$ 4.160,00. Juntando tudo, é para lá de R$ 61 mil. Pois é, pois é, pois é, a sociedade protetora dos motores velhos e grandes vai ficar maluca de saber que alguém pagou mais de R$ 60 mil num carro 1.0 aspirado. Aliás, neste pacote de equipamento, que custa R$ 4.160,00, tem mais coisinhas que eu vou mostrando para você no decorrer do período, uma delas está aqui atrás. Vem comigo, meu rapaz ou minha rapariga. Pode falar rapariga, será? Tem lugar que rapariga significa outra coisa, hein? Meu rapaz e minha moça, vem. E antes que alguém me pergunte ou se mostre indignado com a piadinha que eu fiz sobre polo ou gol, vale lembrar que o gol nada tem a ver com este carro, a não ser o motor que está ali debaixo do capô e um golzinho equipado desta maneira vai custar uns R$ 4.000,00 a menos só. Por isso que já não vale nem considerar o gol, porque este carro é maior e é melhor para andar também. Outra coisa que tem neste pacote está aqui, ó, sensor de estacionamento, tão necessário depois que você conhece esta vida, né? Quando a gente não tem sensor de estacionamento, eu, por exemplo, fico parecendo que eu perdi um olho. É difícil. A gente passou tanto tempo manobrando o carro sem isso e hoje, se a gente fica sem isso, parece que não somos mais nós que estamos no comando. Porta-malas de, vamos lá, vamos abrir, querido, isso, 300 litros, mesmo porta-malas, por exemplo, do Fiat Argo. Será? É isso? Não, Fiat Argo tem menos. É, acho que o Fiat Argo tem 300. Mas perde para o maior da categoria, que é o do Renault Sandero, com 320 litros. Aqui em cima fica o triângulo, você tira por aqui, ó, bem engenhoso, tem essa proteção plástica e é só isso mesmo, é bem simples. Não tem LEDs das lanternas e não tem nenhum badge aqui avisando o que ele é. Se ele é 1.6, se ele é 1.0, se ele é turbo. Falando nisso, vou contar uma historinha que se passa ali debaixo daquele capô. Vamos lá para frente de novo. Pois bem, estamos aqui diante da polêmica central que pode abastecer os comentários por este carro. Ixi, sem manto acústico, sem amortecedor. O Zé Frizinho fica louco. Motor 1.0, 3 cilindros aspirado mesmo de up, que desenvolve 84 cavalos com etanol. E apenas 75 cavalos com a poderosa gasolina brasileira alcoolizada também. Rapaz, 75 cavalos para puxar 1.058 quilos. Adivinha? Bom, segundo a Volkswagen, ele faz de 0 a 100 em 13 segundos. Esse carro aqui está abastecido com gasolina, ou seja, tem até menos de 10 kgfm de torque. Acho que são 9,8 com gasolina. E apenas 75 cavalos. 75 não, 75 cavalos. Exatamente. E segundo o meu equipamento V-Box, ele chega a 100 km por hora. Demora, mas chega. Em, entediantes, 15,2 segundos. Foi bem lento. Mas, contudo, porém, entretanto, os números de consumo agradam bastante. Segundo a Volkswagen, faz 12,2 na cidade e 14,8 com gasolina na estrada. Isso em km por litro, obviamente. No meu teste de cidade fez 11,1 km por litro. Um pouco pior do que os números aferidos pelo Inmetro. E na estrada, meu amigo, fez 17,2 km por litro. É bastante, é muito, mas é muito e é pouco, né? Mas a gente vai andar nele para você entender o que é muito e o que é pouco. Vale lembrar também que este carro não vem com faróis de neblina nem como opcionais, nem faróis com projetores. São estes aqui mesmo, halógenos. Pouco para um carro de 61 mil e lá vai pedrada, né? Opa! Vamos entrar aqui atrás com todo o respeito. Aqui atrás tem que pedir licença, né? Estou fazendo isso porque do Polo GTS eu não fiz. E o último Polo que eu entrei atrás foi lá no lançamento. Então, me senti obrigado a fazer isso agora aqui. E apertadinho, viu, filho? Apesar da plataforma MQB, um bom entre-eixos. Aliás, esse entre-eixos é o mesmo do Nivus, novo Nivus. Pois é, apertadinho, apertadinho. Tem que ficar assim. E a cabeça pega 1,91m, não contava em esquilos. Meio complicado aqui. Uma sanetinha aqui de puxar. Pintada em black piano. E plástico do pagode. Na porta toda. Nenhuma texturinha, nem nada. Bancos de tecido, eu gosto de tecidos da Volkswagen. E não tem a famosa alça PQP. Tão alardeada pelo meu amigo, o professor Lucas Torres. Mas, isso se dá porque, quando você tem um puxador de porta assim, ele faz essa função. Opa, o banco estava fora aqui. A gente fica arrumando as coisas no porta-mala, enche de mala, tira a mala, põe mala, tira a mala, muda, não muda. É complicado. Quando você tem uma alavanca assim, que você pode se segurar, não precisa ser aqui. Na verdade, não é só uma economia. Também é uma economia, obviamente. Mas, é uma questão cinética. Já se usou cinética? O estudo dos movimentos? É isso. Você, por intermédio do estudo e da engenharia, você desenvolve coisas para sublimar outras. Então, aqui, se a alça PQP está aqui para deixar você mais seguro atrás, se você tem um apoio de braço que você já consegue se segurar, para nem ir para frente, nem para trás, apesar que para trás você não vai, porque esse carro é bem fraquinho, daqui a pouco a gente vai ver. Mas, numa frenagem, você se segura aqui e não aqui. Entendeu? Novas gerações não terão PQPs nos seus carros. Porque isso aqui já é uma obra feita para eliminar algumas coisas e também cortar custos. Aliás, a tecnologia só existe para cortar custos, para se popularizar e colocar umas coisas no lugar de outras. É assim a vida, desde que o mundo é mundo, meus queridos. Vamos lá na frente. Vamos lá sentar aqui. Posição de dirigir, como sempre, né? Como muitas vezes, não como sempre. Bem boa. Apesar de que falta aqui uma regulagem de altura do volante, né? Podia pôr esse pacotinho de R$ 4.160. Poderia. Deveria, na verdade. Regulagem de altura é distância do volante. O carro está com exatos 2.400 km. A chave é esta aqui. Chavinha canivete. Deixa eu ligar aqui. Chave baixinho. Temos ar-condicionado analógico. Câmbio de cinco marchas. Aqui, um botãozinho para você abrir o porta-malas, que também tem na chave. Sair do USB aqui e outra aqui atrás. Eu sempre deixo o meu cabo aqui, porque quando ele não sobe, não quer subir a rua, eu faço... Boa! Trigo! Alasão! Vamos, vamos! Rá, rá! Ai, 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 isso cansa, minha beleza. Já se foi. Pois bem, tu acha que é o do pagode aqui também? Nenhum revestimentinho? Ah, não, tem um aqui, ó. Aliás, deixa eu pegar a outra câmera. Para mostrar para você o buraco da bala. Temos aqui... Ó, tá ouvindo o motor de três cilindros, ó? Vibra um pouco. Tira minha carteira aqui. Carteira de voo. Aqui, ó, porta-luvas sem iluminação alguma. Gavetona, né? Aqui, ó, revestimentinho na porta. Interessante. Quatro vidros elétricos. Trava elétrica. E aqui, aquele detalhe em black piano. Que também está aqui, neste freio de mão. Aqui o câmbio. Para o condicionado que eu já falei. O nosso chicote de subida. E aqui, o Composition Touch. Que é uma central multimídia. Que é vista nos modelos da Volkswagen há algum tempo. Aqui você pode ver. Dados do veículo. Aqui, ó. 11,3 de média cidade. E esse aqui, de quantos? 270 quilômetros. Os últimos 270 quilômetros. 12 quilômetros por litro. Que eu andei mais na cidade do que na estrada. Aqui, ó. Os últimos 36 quilômetros. Que eu peguei trechos de cidade e de estrada. Fez uma média de 14. O que está dentro daquela média lá. Que eu fiz de 11 e 2 na cidade. E 17 e lá vai pedrada na estrada. É isso. Configurações. Pode ativar ou desativar o controle de estabilidade. O sensor de estacionamento. Mexe nas luzes. Espelho, limpador, abrir e fechar. Enfim. Unidade de serviço. Configurações de fábrica. Instrumento combinado. E aí, você mexe aqui, né? Pelo iSystem. Esse carro também vem com o iSystem. Aqui, ó. 2.400 quilômetros cravados, hein? Hum, 2.400. Aqui. Volantinho multifuncional também. Que é parte desse pacote de 4.160 reais. Aquele volantinho de sempre, né? Com a base levemente achatada. Está aqui os bancos. Que não são uns baita bancos. Mas são bancos legais, confortáveis. Regulagem de altura tem também. Aqui nós já temos, né? Regulagem de altura. Vou por a alavanca aqui. Bacaninha. Luzes. Porta óculos. Enfim, é um carro mais simples, né? Aqui também. É onde nos outros carros você tem uma textura melhor, né? Aqui nesse basicão é bem simples. Bem lisão esse plástico. E é isso. Nada muito mais relevante assim pra mostrar. Espelhinho. Olha, espelhinho e luz, hein? Porra, bicho. Tirou o PQP. Mas pôs espelho e luz pra nós aqui. E aqui também. Espelho and lights. Ah, e claro. Isso aqui que eu adoro. Apesar de as pessoas reclamarem que o tempo faz barulho. Eu que vou pra muitos lugares durante a semana. Gosto bastante de ter o GPS aqui. Todo carro devia ter isso. Desde que não fizesse barulho ao longo do tempo. Porque é muito ruim você deixar no porta objetos. Ou aqui, né? Ou ficar segurando. Nem pode, na verdade. E agora vamos andar. Que é a parte mais sensível. Deste carrinho aqui. Vem comigo, meu querido. Minha querida. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos. E meninas, vamos? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. No pé da serra. Pra entender essa situação nevrálgica. Que é justamente o que esse carro não tem. Força, potência. Ah, mas ele tem uma coisa boa, por exemplo. Ele tem aquele... Tirei o pé do feio. Ele não deixa o carro descer. Espera um tempinho pra começar a descer. Isso é legal, ainda mais com o carro manual, né? Outra coisa que se você tem uma vez na vida, quer ter sempre. Aqui, ó. Vamos começar a subida? Vou meter uma terceirinha? É, meu amigo. Vai. Ia! Ligo! É, meu amigo. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Baixa a marcha. Vamos lá. Vamos ver a vedação acústica. É, não tá fácil. Aí o tráfego parou. Meti uma segundinha aqui. Vamos, vamos, vamos. Não tem ninguém, cara. Que falta faz um caracol, hein? E o caminhão largando pedra. Eita. Vamos, 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 vamos. Segundinha. É complicado, cara. Mesmo que você seja um habituê, que a sua garagem seja uma habituê de carros 1.0 aspirados, vai sentir que falta força aqui. Ó, deu até uma cantadinha em terceira, hein? Ah, cantou pneu em terceira. O cara, o cara tá reclamando. Mas não é, cara. Ó, não desenvolve velocidade, ó. Tô em terceira, ó. Não adianta, não vai. É agradável? É, a suspensão trabalha bem? Pô, se trabalha bem. Encarra bem os buracos? Bem. Esses pneus de perfil um pouquinho mais altos. Esses pneus até são mais estreitos, né? Uma clara amostra desse privilégio que se dá ao consumo de combustível frente a todas as outras coisas desse carro. O câmbio é longo. E o carro, ele é baixo, tá? Fique esperto. Não passa muito rápido em lombada, porque pega embaixo na frente, principalmente, né? Atrás não, porque balanço traseiro reduzidinho ali. Deixa eu ligar um pouquinho o ar aqui, até pra sentir o que que muda. Se ele vai ficar mais fraco. Tem uma lombadinha ali à frente. Pô, passamos de 60 por hora. Que beleza, hein? Aqui, ó. Ah, mas aqui já começam a decidir, hein? Então, essa lombada vai ser tranques. Ó, mas você põe segunda. Mesmo saindo de terceira, tal, põe segunda pra sair da lombada, não tem aquele tranquinho. Tipo, ó, eu tô aqui. Existe vida sob este capô. Não, ele não mostra isso. É um pouco até, às vezes, entediante, pra não dizer irritante, né? Porque, por mais que você prepare um automóvel pra que ele seja o mais equilibrado possível, esse motor é pouco pra esse carro. Ele vai bem no up? Vai. Vai bem no go? Vai. Vai bem no fox? Também vai. Esse ponto de zero em três cilindros vai bem. Mas nesse carro, e ainda abastecido com gasolina, rapaz, falta. Falta alguma coisa aqui. É público notório. Compromissos. De novo. Consumo de combustível. Mas o carro tem que ter mais, né? Tem que ter mais atributos do que isso. Tudo bem. Esse carro tem espaço interno aqui. É bem legal. É aconchegante. Os bancos são bons. Visibilidade é legal. Suspensão é legal. Direção é legal. Se você comparar com qualquer outro compacto de entrada, ponto zero, ou mesmo ponto seis, vai ser difícil você encontrar alguém que tem uma direção mais afiada do que essa aqui. É a menos anestesiada. Não vou falar afiada, porque afiada é outro patamar, né? Mas menos anestesiada de todos. Os engates do câmbio, bom, não preciso nem falar, né? Perfeição. Ó. Hum, bombada e subida. Vamos! É difícil. Ufa. E todo o restante que preenche, né? Esse conjunto. Mas sem motor, sem uma... Sabe aquela? O carro tem que ser ruinzinho, assim. Tem que ser meio irritado. Um pouquinho só, mesmo ponto zero. Então, vamos falar, ah, o cuide, o cuide. Pô, você ainda não cuide. Até o Mobi, hein? Apesar que aquele câmbio do Mobi é fogo. Mas, mesmo no ponto zero, você sente alguma energia vindo dali, né? Não é tão moroso quanto esse carro. E você comprar um carro só por causa do consumo, que realmente é muito acima da média, é a mesma coisa que você escolher a esposa pela capacidade incrível que ela tem de dobrar roupas. Frente a todas as outras qualidades que ela deve ter. Ou você escolher o seu esposo pela capacidade incomparável que ele tem de acertar pregos com o martelo. Não é assim, né, queridos? Não é assim. Bom, a gente tem que comparar. Pensar que esse carro aqui custa 61 mil reais e pareá-lo com seus concorrentes. Vamos. Eu vou dar a encostadinha ali e a gente já volta a conversar. Ah, ainda bem que é descida aqui. Pois é, meus caros, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Como você pôde ver, quando você pisa aqui, não tem ninguém. E esse, na verdade, é o grande problema desse carro. Muito bom de andar, muito bem construído. Suspensão legal, direção legal, estabilidade, tecnologia. Tem ESP, tem controle de tração, tem tudo. Mas, por exemplo, ESP e controle de tração aqui nem precisaria, porque você não vai perder o controle assim quando você der aquela acelerada. Bom, por esse preço, você pode comprar, por exemplo, um Argo Drive 1.3, que não é um carro tão bem construído, mas, pelo menos, você não será ultrapassado por um patinete elétrico, como pode acontecer com esse carro aqui em uma subida. O câmbio também poderia ser um pouquinho mais curto, privilegiar um pouquinho mais a aspereza, o desempenho, do que ser longo desse jeito para privilegiar o consumo, que no 1.0 já seria bom. Outro caso, Renault Sandero. Você pode pegar um 1.6 também, que esse, com câmbio manual, anda delícia, quase pelo mesmo preço de R$ 61 mil, e lá vai pedrada do Polo 1.0 aqui. E tem mais, né? Tem aquele Orconcurso. Chevrolet Onix, basicão, 1.0 turbo, com câmbio manual, que sai por menos de R$ 59 mil. Por essas e outras, apesar de eu ter gostado da convivência com ele, especialmente na gasolina, porque você vai fazendo consumos maravilhosos, esse Polo aqui, sinceramente, eu não teria. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é arrobajanacletos. Tá bom, pode chamar de Jana, que se dane. O Instagram do canal é arrobaarrodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, doações, e coisas mais... Como é que a gente pode dizer íntimas? Mande e-mail para programarroda.com. Tá certo? Agora vamos nessa, que ainda está cedo. Como você pode ver aqui, a sombra, a posição do sol. Vamos tomar o nosso café da manhã. E te encontro em breve, em algumas semanas. Não esqueça também de se inscrever no canal. Esqueci de falar no começo. De novo! Porra, diretor. Ajuda nós, cara. No começo, você já tem que avisar. Foda isso aí. Tá foda. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe sua curtida, sua descurtida. Explique por que descurtiu. Será que não tem muita descurtida? Graças a Deus, estamos fazendo um trabalhinho. Beleza! Eu estou ficando velho, eu estou até com os termos de velho. O que mais que tem que falar aqui, velhos? Ah, não. Isso eu não vou falar, não. Negócio de política. Aí sai fora. E o Queirol já está preso, já acabou isso aí. Beijo no coração. Tchau. Rapaz, vou te falar, meu. Está um cheiro de merda aqui. Será que as pessoas vêm aqui cagar de noite, meu? Não é possível. Que cheiro de gosta. Rapaz, você vai ser xingado porque não tem uma manta acústica aqui. Puta que pá, eu não quero nem ver. Vamos lá. Motor 1.0 tricilíndrico. Ih, eu estou fora do quadro. Um pouquinho mais para trás, então. Então...